Ai, chega a petróleo, é assim não, vou melhorar Chega a petróleo, mais uma né Reino na base é louco e vai te levar pro quarto Tu já deu em cima, o resto deixa que eu faço Mano, o DJ é louco e vai te levar pro quarto Tu já deu em cima, o resto é comigo Oh yeah Dá um pega, puxa, prende, solta Fica revoltado e vem com a xota na piroca Dá um pega, puxa, prende, solta Fica revoltado e vem com a xota na piroca Oh yeah Oh yeah Reino na base é louco e vai te levar pro quarto Tu já deu em cima, o resto deixa que eu faço Mano, o DJ é louco e vai te levar pro quarto Tu já deu em cima, o resto é comigo Dá um pega, puxa, prende, solta Fica revoltado e vem com a xota na piroca Dá um pega, puxa, prende, solta Fica revoltado e vem com a xota na piroca Oh yeah Oh yeah Fica revoltado e vem com a xota na piroca Fica revoltado e vem com a xota na piroca Fica revoltado e vem com a xota na piroca